Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, hoje estamos aqui com o doutor Artemio Picanço para falarmos a respeito da gás consultoria. E aí doutor, tudo bem? Fala Marcos, tudo bem? Prazer estar aqui novamente na sua audiência, meu amigo. E infelizmente falando de algo que a gente já tinha dito lá no passado, né? Há um ano e 28 dias atrás, a gente fez uma matéria sobre o caso, questionando as diversas contradições do contrato e, enfim, do modelo de negócio. Doutor, pra começo de conversa, então, a Gas Company, o que ela oferecia? Obviamente rendimentos, ok, mas como que era o plano de trabalho dela? Sem falar a respeito ainda do que rolou por parte da polícia, iniciamento, enfim. Novamente, é uma empresa que ofertava trabalho com criptoativos, né? Ela oferecia aos seus clientes um rendimento fixo mensal de 10% ao mês, né? E você tinha um período de contrato, que só era um contrato por prazo determinado, por determinado período, como o próprio nome diz. Começou-se, chegou até o nosso conhecimento, um contrato inaugural inicial de 60 meses, né? Era um contrato que o cliente não poderia retirar ali o capital aportado, a não ser esperando esse prazo. Segundo até a cláusula que tinha, que era a cláusula sexta, parágrafo quinto desse contrato. E aí, agora, teve essa notícia, né? Curiosamente, ontem eu também estava com um colega, assim como você, com um amigo, falando sobre isso. E a gente foi até bem hostilizado pelas pessoas, falando que a empresa está aí há nove anos no mercado. Cara, nove anos, a gente pensar aí, a gente está em 2021. É como se esse cara estivesse em 2012, comprando cripto. Mas um cara que comprou 2012 cripto, ele acha que não precisa de mais nada na vida dele. Se ele comprou ali uns 5 mil reais de cripto em 2012, está aposentado definitivamente. E efetivamente, o tempo que uma empresa dura, não diz se ela realmente é uma pirâmide ou não. A maior pirâmide da história durou, se não me engano, uns 15 anos, né? Enganou vários atores de Hollywood, Kevin Bacon, teve até o Santander, a HSBC colocou dinheiro nisso. Então, não é porque tem pessoas relevantes e também não é porque existe bastante tempo de estrada que vai dizer alguma coisa a respeito da empresa, né? E doutor, e como que fica a situação em relação a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, né? A empresa tinha registro, não tinha, tinha feito pedido, uma empresa dessa forma precisa pedir? Como que funciona essa parte? Vamos lá. Primeiro, só ratificando o que você disse, né? Sobre a questão do tempo. É importante as pessoas entenderem o seguinte. Eu vou dar um exemplo, depois é um caso que eu vou até, a gente pode até gravar sobre, de uma empresa que ela fazia o quê? Ela dizia que tinha duas décadas de vida, de duração. É uma empresa que já estava duas décadas. Só que hoje em dia, Marcos, é uma nova modalidade que as pessoas estão fazendo e vale o alerta, que é o seguinte, ela simplesmente compra um CNPJ, que é antigo, altera junto à junta comercial competente. E aí, aquela empresa fica parecendo que realmente tem ali os seus 20 anos. Mas, na verdade, a alteração aconteceu no último ano. Nesse caso que eu estou só citando como um paradigma, foi exatamente isso que aconteceu. Era uma empresa que ele comprou um açougue e depois vendia uma empresa de comodity agrícola. Brincou que a gás era o açougue, rapaz. Não, não, não. Não a gás. Eu estou citando um exemplo de outro caso. Ah, certo. Só para a gente não falar que a duração, vida da empresa, não quer dizer absolutamente nada. É preciso analisar os elementos constitutivos da empresa, desde quando? Então, esse é um ponto. Agora, com relação a essa pergunta, ela, ao que tudo indica, não possuía qualquer autorização do ente regulador. Quando envolve, Marcos, contratos de investimento coletivo, que é o que a CVM entende, você precisa ter duas coisas. Ou autorização ou dispensa. Por óbvio, quando envolve criptoativo, várias vezes, já teve em outras oportunidades, o regulador mostrou-se que, olha, não precisaria dessa autorização. Mas isso vem mudando esse entendimento. E aí, o que acontece? Atualmente, a gente está vendo muita discussão de regulação. Então, uma empresa que se quer trabalhar nesse mercado, que se preste a isso, é importante ela bater nas portas do regulador, do mercado CVM, e falar o seguinte, olha, o meu modelo de negócio, ele é assim, 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 assado. O que você acha disso? Estamos bem? Não estamos bem? Estamos ok? Não estamos ok? Esse é um ponto. E aí, ela tem ainda a oportunidade de participar do que a gente chama no sandbox da CVM, que ela tem umas caixas que a CVM vai discutindo, justamente, o modelo de negócio, e falando se é lícito ou não é lícito. Pelo que tudo indica, não teve isso. Recentemente, também, nesse caso da GAS, foi apreendido milhões de reais em um helicóptero que teve de um casal que estava saindo. Era relacionado a essa empresa. E hoje culminou na prisão do Gladysson, que é o que leva o nome da empresa, a sigla do nome dele. Certo. Então, a pessoa que, de alguma maneira, trabalhou com essa empresa, prestou consultoria, eu tenho até um amigo que, inclusive, se não me engano, ele prestava consultoria em relação a isso, ele ofertava os planos da empresa para outras pessoas e tudo, que, inclusive, defendia a empresa pra caramba. E, obviamente, ele não tinha acesso a alta cúpula. Ele não conhecia exatamente o que se passava ali no centro de tudo. Então, doutor, pra esses dois casos, tá? A pessoa que colocou o dinheiro na empresa e, infelizmente, provavelmente, será alesada aí, né? Ou já foi. E o segundo momento, a pessoa que trabalhou com a empresa ou fez alguma indicação em relação à empresa? O que acontece com essas duas pessoas e o que elas devem fazer de agora em diante? Vamos lá. Vamos primeiro, por exemplo, do multiplicador, a pessoa que trabalhou pra empresa. Essa pessoa, eventualmente, várias empresas estão fazendo esse tipo de modalidade pra fugir das obrigações trabalhistas. Como assim? Ele não registra o cara, não tem qualquer dado relacionado a ele, ele não recolhe INSS, nada absolutamente. Esse cara, ele tem todos os requisitos de um vínculo trabalhista, que é habitualidade, subordinação, onerosidade, toda a parte do vínculo trabalhista ele preenche. Então, por certo, ele deve ser respaldado pela legislação trabalhista. Esse é um caso. Ponto. Mas aí a gente tem que fazer uma linha bem tênue. Até que ponto esse cara simplesmente era um colaborador? Ou é até que ponto ele era um envolvido no caso? Que aí ele pode passar de um credor a potencial devedor dessa situação. Esse é um grande ponto. Clientes, investidores. Eles, sim, aí não tem muito o que falar, eles têm o direito à ação sobre esse caso, se quiserem, assim quiserem, por óbvio. Pedindo o quê? O valor eventualmente que esteja ali constrito, bloqueado, ou não sei como vai estar daqui para frente, até onde falaram que tivera rendimento pago esse mês, alguma coisa assim. A gente não sabe o que vai ter, mas a tendência, vamos pensar o seguinte, é que isso vá degringolar realmente, vá por água abaixo, porque aconteceu algo muito grave, não é qualquer coisa. foi na própria reportagem, na própria investigação, os agentes que procederam com a prisão, eles se espantaram com a quantidade de dinheiro vivo, dinheiro em espécie, até maior do que a Lava Jato. Então, é, exatamente, então assim, é um caso de cifras bilionárias, né, e essas cifras bilionárias se referem principalmente aos últimos 12 meses, que foi quando teve uma maior alavancagem dessa empresa. Certo, então, a questão, o que corre a pessoa é procurar os direitos, né, e o vídeo não está acabando aqui, galera, mas só para reforçar, aqui na descrição vai ter um linkzinho com os contatos referentes ao escritório do Dr. Artemio, caso você tenha sido lesado, ou você tenha até trabalhado com a empresa, enfim, né, e o Dr. Artemio, eu gosto de falar isso no começo do vídeo, até esqueci, ele é um dos advogados que teve maior êxito em ações contra Atlas Quantum, Unique Forex e várias outras empresas similares. E, doutor, dando uma reforçada em relação a GAS, você acredita, então, que nesse momento vale, para qualquer pessoa vale a pena iniciar uma ação contra essa empresa? Existem alguns casos que não? Como que funciona essa parte? Então, eu nunca vou dizer para a pessoa, que eu nunca digo, na verdade, se ela deve ou não fazer, eu acho que tem que partir muito do cliente, essa, ou do investidor, melhor dizendo, essa vontade, essa deliberação, mas há de se colocar na mesa o quê? O que estamos observando. O dono foi preso, num passado não tão distante, pessoas correlacionadas com o caso também tiveram apreensão de dinheiro, mala de dinheiro em helicóptero, e agora a tendência é realmente o fim desse modelo negocial. Pode ser que eu esteja errado? Pode, mas é o que a gente vê, vai começar, a gente sabe muito bem como funciona, Marcos, a gente já passou por outros casos, há uma consequente, uma recorrente crise de saque, vai ter assim, muita gente pedindo saque, querendo rescisão de contrato, e aí não saberemos se teria a liquidez necessária para pagar a todos, então é importante as pessoas terem em mente que provavelmente seguindo o retrospecto e as estatísticas dos outros, é isso que vai acontecer, esse cenário que vai se desenhar a partir de agora. E a gente sempre fala, a gente sempre orienta, não à toa, a gente está com um projeto de lei para criminalizar o esquema PONS e pirâmide financeira para ajudar as pessoas, porque, enfim, é algo que vem no Brasil acontecendo a todo momento. E isso é necessário, né, doutor, também, porque existe muito a questão do crime contra o sistema financeiro nacional, a gente viu algo em relação a Indil, inclusive, que eles estavam com o intuito de pegar o dinheiro que a Indil tinha com os clientes, se ela for considerada culpada nos finalmentes, e isso ser embolsado ao Estado, porque o Estado seria o culpado, seria a vítima no fim das contas e não efetivamente os clientes, e o ministro, o ministro no fim das contas, ele olhou e falou, não, peraí, se o dinheiro é da pessoa, dá o dinheiro para a pessoa, né, por isso eles estão até, nesse momento, correndo atrás de um acordo aí com os clientes e tudo, a gente pode até depois fazer um outro vídeo sobre isso, então, é importante a gente ter uma lei para que haja uma definição, né, eu penso que num contexto geral, quanto, não é com mais lei que a gente vai resolver o Brasil, mas dentro do período que estamos em que corre o risco de uma pessoa que foi alesada até conseguir o dinheiro de volta, só que esse dinheiro ir para a mão do Estado, é muito importante ter, no mínimo, uma lei que defina essa questão da pirâmide, né, essa lei é só de sua autoria, tem participação de mais alguém? Não, tem participação, claro, não sou capaz de fazer isso sozinho, o Thiago Reis da Suno, ele é o co-autor, o Carlo Caute, também, é um jornalista só do mercado, fala sobre isso, e outros advogados, o doutor Victor e o doutor Isabela, então, foram pessoas que fizeram esse projeto, e, como você bem disse, essa questão do Estado, vamos deixar algumas coisas aqui, só pontuar para reforçar, o Código Penal, ele fala o seguinte, que são efeitos da condenação, a perda em favor da união, ressalvado, o interesse do lesado e terceiro de boa-fé, então, primeiro o que? Ele coloca essa ressalva, de fato, ele vai para a união, desde que, a pessoa, não existam credores, tá, não existam pessoas que estão atrás, existe isso, só que, às vezes, acontece porque a pessoa fica naquela turma, o que? Do deixa disso, não vai pra lá, não vai dar nada, assim como acontece, vou dar um exemplo, faz de conta que eu não tenho ninguém, nenhuma família, nenhum familiar meu vivo, eu faleci, deixei bens, isso vai pra união, porque não vai pra ficar por aí o que eu construí na minha vida, porque eu não tenho nenhum herdeiro pra mandar, do mesmo modo é aquela questão, não tem, ele vai pra união se não tiver lesado e terceiro de boa-fé, então as pessoas pra serem consideradas isso, elas têm que entrar com uma ação judicial, é esse o ponto. Ah, tá, então, porque o que realmente tinha sido medido por parte de alguns clientes é que a coisa seria dessa forma e passou até em programa de televisão lá do Sul, pelo menos o que passaram no programa era isso, o dinheiro está indo para o Estado, não vai para as pessoas, então é interessante ter sido esclarecido. Não, vai sim, de fato, mas aí tem essas ressalvas na própria lei, mas claro, você bem disse isso, é importante que seja mais clarificado, mais explícito isso, dentro de um projeto de lei específico, que é o que a gente tentou fazer, incluir aí um artigo, porque tivemos vários problemas com relação à definição de competência, se é competência estadual, federal, em outros casos, enfim, essa briga foi longe, então a gente está tentando fazer isso aos modos da lei da ficha limpa e aí eu peço, porque você com certeza e outras pessoas conhecem quem caiu em golpe, isso vai ajudar essas famílias. Certo. Bom, doutor, então, por enquanto, é isso que temos a fazer em relação à empresa, se alguém quiser consultar um advogado, ver o que pode acontecer, se de repente solicitar a SAC tiver algum problema, obviamente a pessoa seria interessante, isso não é o doutor que diz, eu que penso que seria interessante a pessoa procurar os direitos dela, mas, doutor, outro ponto, efetivamente, a gente tem que deixar claro isso, a GAS, até o momento, existe alguma, algo que a gente possa dizer assim, ah, ela cometeu crime, ela não cometeu, como que está esse trâmite? A gente pode dizer, por exemplo, ela fez alguma ação fraudulenta, não fez, tudo isso está em análise ainda, como que funciona? Está em análise, porque assim, o processo tem que transitar em julgado, a gente nunca pode imputar a ninguém antes do trânsito julgado de algum processo, algum crime, ou cometimento de um ato ilícito. ele está em investigação, mas assim, existem indícios bem fortes, tanto que ninguém é preso preventivamente se não tiver requisitos preenchidos fortes. Então, foi isso que aconteceu, como eu disse, além da, só da questão do dinheiro em espécie, que era reais, euros, inclusive barras de ouro, tinha outras coisas, possuía outros bens, então assim, ninguém, vamos falar assim, em tempos modernos, Marcos, eu não guardo dinheiro na minha casa, ninguém guarda quantia em espécie alta, ao ponto de... Eu não tenho coragem, não. Eu não tenho, então assim, é um pouco estranho a existência desse dinheiro em espécie na casa de uma pessoa e assim, pela reportagem, novamente foi falado, que estava com a intenção de se sair do país, eu não sei, eu estou só repassando essa informação do que foi lido, do que foi repassado, até pelo G1, que é a fonte. Então, leva-se a crer que exatamente era isso, por quê? Porque, cara, você está com o dinheiro aí em mãos, inclusive com moedas fora do Brasil, não é à toa, ou você vai viajar, você não fica ali com o euro, vamos falar assim, eu devo viajar agora no final do ano, eu vou comprar moeda de fora, para eu não ir lá desapercebido. Tem outros mecanismos? Tem, a gente sabe bem, disso com blockchain, com bitcoin, sabe, tudo isso, mas é normal você ter ali uma quantia pequena, mas não uma quantia que o cara, o próprio agente que procedeu com a ação, ele se espantou falando que é maior do que a Lava Jato, então isso é de se observar. Ah, certo, é até importante colocar isso, porque eu também não quero chamar de criminosa uma empresa que a gente efetivamente, juridicamente falando, não é criminosa, é uma questão de um processo que está rolando, existem indícios, mas não efetivamente podemos chamá-la. Exatamente, ainda não transitou, então a gente não tem uma condenação feita, mas também, como eu disse, reforço a linha de que não acontece, não chega a esse ponto à toa, não se faz isso sem qualquer indício de materialidade, então, se os agentes assim procederam e a Polícia Federal é um walk extremamente respeitável nesse país, procederam dessa forma porque algum indício aí tem. Certo, então doutor, muito obrigado por dispôr um pouco do seu tempo de estar aqui com a gente, galera, contatos referentes ao doutor, não só em relação a gás, ou qualquer caso referente a uma empresa que você tenha dúvida em relação à sua índole, sua maneira de trabalho, está aí na descrição os contatos do escritório do doutor e também o canal dele no YouTube que tem muita explicação, muita informação boa a respeito desse assunto. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Marcos, vou deixar aí também, deixa o Instagram lá, a gente sempre está, nós sempre estamos falando de sugestões, gente, várias vezes a gente noticia, vamos falar, esse é um caso que foi falado há um ano e um mês atrás, um ano e um mês, então ele poderia ter ficado até um ano com o dinheiro dele ali tranquilo e ter retirado, mas enfim, a gente sempre está dando sugestão, está com essa questão explicando quais são as modalidades de golpe, hoje em dia eu mesmo tive um problema agora com o celular, de mexer na minha linha, então assim, isso tudo eu estou orientando as pessoas para não terem mais problemas com isso, golpes em sentido geral a gente está ali ajudando vocês com conteúdos diários sobre o assunto. Tá certo, então muito obrigado, doutor, até mais. Até mais, um abraço.